Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Globoplay e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Blood Treasury ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a série de ação e aventura veio me perguntar se ela ganhará ou não uma nova temporada. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso, eu já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem já assistiu e curtiu a série, pois a segunda temporada dela está confirmadíssima. E essa confirmação da segunda temporada da série, que é original do canal CBS lá dos Estados Unidos, tem mais de dois anos. Isso porque o canal original da série confirmou essa segunda temporada dela em junho de 2019, mesmo ano que a série foi lançada lá no seu país de origem. E esse segundo ano da série ainda não estreou, pois por causa da pandemia do Covid-19, as gravações desse novo ano da série acabaram atrasando. E outra informação muito importante sobre essa nova temporada da série é que ela terá 10 episódios. E como essa segunda temporada da série está confirmadíssima, eu acredito que esse novo ano dela estaria chegando aqui no Brasil entre dezembro desse ano e julho do ano que vem. E você, já assistiu a primeira temporada de Blood Trezor e gostou do que viu? E não viu a hora de assistir a segunda temporada? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!